Tem uma parte do meu curso de dieta que eu falei sobre líquidos e tal, e que inclusive eu percebo muito entre os alunos dúvidas sobre isso, que é em relação a beber junto com uma refeição. Ah, beber cachaça Leandro? Não, não, tomar água mesmo, às vezes vou comer um pratinho de arroz, feijão e carne, e aí posso tomar um pouquinho de água, um pouquinho de suco, então vamos trocar uma ideia sobre isso, porque o pessoal está achando uma coisa quando na verdade é o contrário, olha só que absurdo. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, então vamos nas argumentações para a gente ter pautado em alguma coisa aqui de pontapé inicial. Então primeiro, a galera simplesmente cita o seguinte, se você ingere líquidos junto com uma refeição isso dá barriga. Bom, vamos derrubar já por aí, isso não dá barriga, já fiz vídeo aqui de como perder a barriga, depois lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida, e lá você não vai encontrar nenhuma dica do tipo pare de beber junto com a refeição, porque isso faz acumular gordura abdominal, isso não existe, então aí você já matou. Mas de onde é que surgiu isso? Porque tudo surge de alguma coisa, então o dar barriga é o que? Ficar com o estômago mais dilatado e com aquela pancinha após almoço. O que acontece pessoal? O nosso estômago tem um tamanho, e aí quando você come você preenche esse espaço, olha hoje eu estou demais. Só que se você comer demais ele dilata um pouco, aí você fica com aquela sensação maravilhosa, só que fica com aquela coisa horrível, aquela barriga dilatada, e aí tranquilo, porque depois vai fazendo o processo digestivo, isso volta e ok, volta ao normal, tanto é que no outro dia você acorda e fala olha se eu ficasse assim o dia inteiro, ia ser top demais, beleza. Quando você bebe o líquido junto com a refeição o que você está fazendo é justamente isso, você está aumentando esse bolo alimentar, que isso é chamado de bolo alimentar. E o que que vai acontecer? Diferente, ah então eu comi a comida e dilatei, aí aqui eu comi, bebi água e dilatei, o que vai mudar um de outro? Nada, os dois são dilatações, os dois vão deixar com o mesmo aspecto, aquela feijoada depois que você manda, que você fica com o buchão lá grandão o dia inteiro, depois no outro dia você acorda e está reto de novo, você vai estar com um pouco de retenção e tal, aquela coisa toda, beleza, mas estou falando dessa parte abdominal. Então se você bebe líquido com refeição é a mesma coisa. Agora, para quem come de três em três horas e bebe líquido todas as refeições, vai ficar o dia inteiro assim, todos os dias, então isso pode gerar um incômodo. Aí você meninona, que eu sei que as meninas estão assistindo o vídeo, meninona viril, fala o seguinte, mas e se eu comer e tomar pouca quantidade de água? Porque o meu estômago está aqui, então eu comi um pouquinho, tomei água, mas eu não cheguei a inchar muito, não tem problema nenhum, não vai causar dilatação nenhuma, nada, zero, beleza, fim de papo. Ou seja, o que importa aqui para a gente? É a quantidade, a quantidade, só que é muito difícil você vir e comer por exemplo um quilo e meio de arroz e feijão, aí você fala para mim não é Leandrão, não, mas no geral, vamos trabalhar com o geral aqui, não vem me ferrar a minha argumentação, deixa eu fazer meu vídeo em paz? Poxa, Leandro bipolar agora, eu não consigo comer um quilo e meio. Agora, e se eu comer um quilo e tomar 500ml de água junto? É muito mais fácil, e dá, vamos colocar em volume, um litro e meio, e isso então portanto vai causar dilatação, sendo que não causaria antes, porque é muito mais fácil beber do que comer. Fim de papo. Próximo então, se eu exagerar, ok, mas e diluir o suco gástrico? Boa! Galera, quando você bebe e come junto você tem uma diluição do seu suco gástrico, e essa diluição vamos dizer assim que tira um pouco da potência dessa digestão, e o que pode acontecer com isso? você pode ter algum problema com gases, com má digestão, com azia, mas o grande ponto daqui é o quê? Você vai sentir, então você não precisa ficar assim, não peraí, deixa eu ver se está fazendo má digestão ou não. Não, se der má digestão você vai ter certeza que tem. Então, se você come uma quantidade de comida, toma uma água e fica tranquilo, pode continuar, não tem problema. Agora, se você começa a ter um azia, um refluxo, um negócio meio estranho, você diminui, você não precisa parar, você diminui. Agora, você deixar de beber líquidos junto da refeição pode ser uma opção pior, que aí foi o que eu comentei no começo do vídeo, que você já estava pegando o seu estilingue para me dar uma pedrada, porque ah, é clickbait, não, não é, porque pessoal, nós quando vamos comer proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, o líquido faria alguma diferença aqui? Não. Mas e nas fibras? Leandrão, mas fibra não é carboidrato? Boa, você comprou meu curso de dieta, não é? Bandidinho, safadinho, sabia. Olha só pessoal, fibra é carboidrato que não digere, mas como não digere a gente trata de uma maneira diferente para ficar um pouco mais fácil. Fibra tem uma capacidade que a gente chama de higroscopia. Higroscopia é tipo o domingo de manhã e ligações no celular, você vai receber, é uma coisa que parece que atrai, que chato, você quer dormir. Então, aqui é a mesma coisa, a fibra ela atrai água para ela, ela tem que encher, e o que acontece? Você ingere a fibra, através dos alimentos e tal, enfim, e aí nesse momento a água que tem ali no estômago ela já vai dando aquela roubadinha, aquela moqueada, mas isso é bom, porque ela vai para o intestino e ela vai molhadinha, molhadinha é bom, porque molhadinha lubrifica, e quando lubrifica o canal desliza, ou seja, você entendeu bem, você vai ter um processo digestivo bom, você vai ter um processo evacuativo bom. Agora, se essa fibra for desidratada, ou seja, você comeu, não ingeriu nada de líquido, não teve o que puxar, mas ela continua higroscópica, ela não deixou de ser higroscópica porque vai para o intestino, foi para o intestino, ressecou tudo, no seco na hora vai doer, e aí com constipação a pessoa tem um defecamento de pior qualidade possível, ou seja, ingerir líquido junto das refeições pode ser uma excelente estratégia, principalmente refeições que você tem fibras para você conseguir umidecê-las e lubrificar, levar água para o intestino e não roubar água de lá, porque senão ela rouba água de lá, resseca as fezes e ferrou. Você diz, Leandrão, é só isso? Não é só, nós temos que considerar algo aqui muito importante, algumas pessoas têm dificuldade para ingerir calorias, e nesse momento quando você faz uma refeição por exemplo de meio quilo de arroz, duzentos de frango, como vai descer essa porcaria? Mas se você tivesse um copinho de suco ali do lado, era tranquilo para descer porque ajuda, aí você tem uma vantagem, mais do que isso você pode ter uma vantagem de quinhentos gramas de arroz, você transforma trezentos, então você vai comer trezentos, e esses duzentos você manda um copão de suco de uva, vai ficar mais fácil ainda. Então no caso de um ectomorfo que tem que comer muita caloria e não está conseguindo, ele trocar parcialmente a sua refeição sólida pela líquida pode ser uma excelente estratégia para que ele tenha conforto. Se você tem que comer às vezes um frango e ele está muito seco, mesmo em cut, você fala que está difícil, se você tem um copinho de suco de limão, muita água, um adoçantezinho, um adoçantezinho estévia, um adoçante natural, não tem mal nenhum, e isso junto com a refeição pode tornar muito mais gostoso. E aí você sabe que quando é gostoso, o que você quer? Você quer todo dia, então você vai aumentar a sustentabilidade na dieta. Leandrão, então isso se trata de um mito. Isso. E que outros mitos será que eu estou acreditando e está ferrando com a sustentabilidade da minha dieta? Me dá uma chance então aqui, vai, pela cacetada mesmo, nem pelo vídeo é uma porcaria. Não, mas dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui com muitos mitos que você pode evitar, que com certeza estão te atrapalhando no seu dia a dia, pode ser mais fácil do que você imagina.